Bom dia, estou armado hoje hein, a cera está na corrente, o pneu está calibrado, dia internacional do caçador de treino no algodão, mas hoje, trocar por um treino no pelotão, curto, forte, para preparar a perna para o final de semana, deslocamento para encontrar o pelotão, dá o deslocamento com o pelotão, e eu volto quando estiver no momento da ação, sejam bem vindos ao Dom Pan, está minguado hoje hein, por causa da chuva, já estou vendo ali o Léo, que são só as personalidades aqui no fundo, só para o paladar está bem? O que é isso? alguns poucos comentários, como eu havia comentado no começo, parecia que o grupo estava minguado, porque estava nublado, chovendo, mas ao longo do deslocamento, o pelotão foi coletando as pessoas ao longo do caminho, e o pelotão acabou ficando como sempre, o Dom Pan, sempre cheio, sempre intenso, no dia de hoje, a ida, é uma ida e uma volta, o que dá um, por volta de 14 quilômetros apenas a volta, mas a ida, como vocês podem perceber, foi uma ida bem tranquila, rápida, mas tranquila, sem muita agressividade, o que provavelmente vai acrescentar um elemento explosivo no final, porque quanto mais estratégico, quanto mais o pessoal se poupa, mais pessoas estão dispostas a usar um elemento mais explosivo no final, vamos ver o que acontece. E aí E aí E aí Aqui o meu objetivo é tentar após o retorno, que vai acontecer em alguns metros, é tentar estar numa posição aonde eu não fique em nenhuma quebra. O objetivo não é necessariamente ir para frente, mas é evitar ficar num corte, porque vocês vão perceber que a retomada de velocidade é bem intensa, o vento estava contra e agora o vento vai ficar a favor dos carros e daí a aceleração, que nem foi tão intenso quanto eu imaginei que seria, mas de qualquer forma evitar qualquer quebra para evitar ter que fechar um gap, gastar um gás adicional antes do momento decisivo. Aqui tem uma movimentação curiosa, o xalão passou aqui do lado direito, essas pessoas, esses ciclistas do lado direito, não são os caras que estão quebrados, são os caras que fizeram revezamento, como vocês podem perceber, conforme o pessoal vai saindo, vai chegando na cabeça do pelotão. Daí o que esse cara da minha frente me faz? O cara me pula o revezamento. Então assim, é o tipo de coisa que não é que seja necessariamente proibido ou errado, mas é o tipo de coisa que no próximo pelotão, no próximo pedal, você olha para o cara e fala assim, meu, esse cara aí é aquele cara que sempre pipoca quando ele vai para frente, né, então assim, antes de chegar a vez dele, o cara já abre. Se ele pudesse conectar quem está atrás, você acaba tendo um outro tipo de respeito dentro do pelotão, então é só uma questão de como você quer que as pessoas te enxerguem dentro do pelotão. Vamos ver aí os momentos. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como vocês podem perceber, obviamente eu estava sem o punch, estava com a perna queimando, explodindo, tentei manter uma certa consistência aqui para ver se me reconectava, se o pessoal perdia um pouco o ritmo, mas na verdade quem foi, foi, quem eu conectei, é porque também desacelerou. Uma galera indo embora, já tem um grupinho lá na frente, vamos ver o que acontece. E aí, vamos lá. Olha aí, no final das contas até que saiu um sprintzinho mais ou menos, mas foi bacana, do lado esquerdo vai passar o Shalom com o uniforme da Air Relax azul, e daí vocês podem acompanhar aí o sprintzinho final. Legal ver a felicidade do Shalom. Tem a chuva ali, eu não sei se eu vou conseguir fugir da chuva, ela está vindo para cá. Olha, aqui está seco, eu não consegui escapar da chuva por 200 metros. Foram 200 metros de tempestade para fazer o retorno e sair da chuva, para refrescar um pouco. Chega, acabou.